Itamar CD, mandando as mentiras Sem você eu não sou capaz, e mais nada me satisfaz Baby, vem pra mim, pois eu quero me entregar E eu só sei dizer, eu te amo Baby, vem pra mim, pois eu quero me machucar No horizonte sem você, eu te chamo Oh, baby, o que é que eu faço? Só pra ter você pra mim, minha vida tá tão ruim Já não sei mais viver assim Sem você eu não sou capaz, e mais nada me satisfaz Baby, vem pra mim, pois eu quero me entregar E eu só sei dizer, eu te amo Baby, vem pra mim, pois eu quero me machucar No horizonte sem você, eu te chamo Baby, vem pra mim, pois eu quero me entregar E eu só sei dizer, eu te amo Baby, vem pra mim, pois eu quero me machucar O horizonte sem você, eu te chamo Itamar Cedis Itamar Cedis Itamar Cedis Um mural de um bonito E bonito E bonito E bonito E bonito E bonito